E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui de volta em Loomber Taek more do Dρ E aí E aí E aí usamos aqui com o nosso amigo Caio Então Fala galera, beleza? Eu vou deixar a madeira cair, ok Não, eu tento Não caiu uma tábua aqui. Ah, pega aí, vai. Então, galera, estamos aqui construindo uma casa. Casa aqui, foda para caralho. Eu tô tentando... E é minha primeira vez no mapa, então eu também sei o que que eu tô fazendo. Bom, ele tá colocando madeira lá em cima pra mim, pra preencher. Tá, eu vou lá pegar madeira, tá? Não, olha o tanto de madeira refinada já aqui, é só você ir levando lá pra cima. Só que eu não consigo levar ela pra cima. É só você subir pra ir pra escada aí dentro. Dá pra você pular ali também. Vou ter que fazer uma escada depois, só pra levar a gente pro teto depois. Ou pode fazer agora. Ah, ok. Vou tentar fazer uma... Nossa, velho, tem que dar mal. Volta, só pra botar madeira lá. É foda isso. Passar a madeira toda pela casa. Eita, madeira bugou, foi o preferido de ir além. Tá, eu vou remover essa escada daqui e vou colocar ali em cima pra gente poder subir com mais facilidade. Ou bota aqui do lado, né? Do lado da garagem. Não, 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 eu posso crer. Tá fazendo esse lado aí? É por causa que é aqui que é mais fácil pra subir. Eu tenho aqui uma escada, eu vou aproveitar ela. Eita, peraí que eu tô acostumando com o teclado novo. Tá, eu tô colocando lá a escada. É, exatamente essa escada que eu tô colocando lá. Ai. Uhum. Aita. Beleza. Ah, eu consegui jogar ela em cima daí, ela caiu. Tô maior raiva aí, sim. Tipo, ela fica lá pro pouquinho, aí fica balançando e depois cai. Né. Bom. A escada do lado do... Do lado do... Cara, vamos botar essa madeira refinada aqui no caminhão e depois botar o caminhão aqui na frente pra gente ficar pegando? Ah. Bom. Mais fácil. Bom, vai fazendo isso, vai construindo ali. Eu vou pegar os itens pra fazer o ritual, pra fazer esse machado aqui, que eu vou fazer o machado desse pra você. Beleza? Uhum. Eu quero ver. Então, o primeiro item da lista que precisamos... Ai, caramba. Eita, é de não ter lag. É, e de não bugar um carro no outro. Seria uma boa isso. E aí, o item que a gente precisa é do saco de areia, que a gente vai encontrar aqui na primeira loja. Ó, o segredo pra esse machado é isso daqui, ó. Esse pássaro. Ele é o símbolo que a gente precisa do handhead, que é esse machado aqui. Uhum. Ó, temos uma lista de tarefas. Blutinho, blutinho, blutinho. Não tem... Acho que tiraram ou modificaram alguma coisa aqui. Bom, o item que a gente precisa é esse daqui. O preço dele, ó. Mil e seiscentos. Ele é um item... É... Só pra fazer esse ritual. E não se levantar mais nada. Diga. Como que rebocam um carro no outro? Não dá pra rebocar um carro no outro, cara. Dá pra você... É... Rebocar uma carreta. É, como faz isso? Você tem que fazer a carreta e você pega a pontinha da carreta e coloca lá. Tu tem uma? É... Eu tenho. Eu tenho duas. Tá guardado? Ah, é? Ah, tá. É só eu botar, tipo, o carro atrás da... Inconsar o carro atrás da carreta? Ah. Vou fazer isso daí. Eu posso carregar mais madeira. É... Ou então você arrasta a carreta até o carro. Dê pra você arrastar e segurando na bolinha. Que nem você faz com madeira ou qualquer tipo. Bom... A gente vai precisar... Eu não consigo segurar aquela bolinha lá. Beleza. A gente vai ter que atravessar a ponte. É uma facada sem pila? É uma facada sem pila. Mas a gente precisa, né? Vamos lá. É o mal necessário, então vamos lá. Ei, Joaquim. Eu não consigo não arrastar o negócio, mas deixa. Depois tu me mostra. Ó, você me arrasta. Arruma isso, mas eu acho que só vai dar pra arrumar isso por matando, que sim. Ó, Joaquim. Ele bugou. Sabe o que é que dá pra gente fazer? O que é? Tipo, ia trazer os caras que vão pegar madeira e aí quando eles estiverem aí, né, lenhando, a gente vai lá com o carro e rouba a madeira deles. É, quando você bate na madeira, ela fica protegida. Só que entra na white list e consegue pegar, né? Bom, a segunda coisa que a gente precisa é na loja de TNT e a gente precisa comprar a lata. A lata, ela é um item caro, ela não deveria ser tão caro, né, só pra fazer com o machado, mas como esse machado é muito roubado, ele é um item de maçonaria aqui dos lenhadores. Não sei se é bem maçonaria, se é... é a ordem lá do passarinho vermelho. Não sei disso. A gente tem que falar... a gente tem que falar com esse mano aqui. Normalmente a gente compra uma TNT também com ele, mas como eu já comprei antes e não precisei, por causa que nem sempre você precisa... Só tem duas carretas e um carro, né? Olha lá, 3020 esse item. Né, ó aqui. Uma facada, ó. Só tem duas carretas e um carro, né? Não, eu tenho três carros. Eu tenho carro, eu tenho... Isso aqui não tá spawnado, né? É. Caminhão, eu tô com o carrinho preto, eu tô com o carro pequeno. Beleza. Ó, com a lata e... É que eu queria testar o reboque. O saco de areia. Depois eu coloco o reboque pra você. Agora a gente precisa comprar a lança. Eu acho que tava começando mais cedo aqui, devia ter meio que uma roupa em Hulk, né? A corda pra gente jogar assim e ir puxando os itens. Eu acho que deveria ter algum tipo de coisa pra puxar a madeira em horizontal completa. A gente tem que ir ali no farm. Pra que ainda esteja aberto, tá aberto. Tá aberto. E rápido, antes que feche. Porque tá à noite. Tá, eu vou estacionar tua carreta. Eu não vou nem conferir o preço, eu vou comprar direto. Por causa que tá à noite e isso daqui fecha. Tá, tu já gastou pelo menos 5 mil. É. Já tá com 15 mil. É, esse machado aqui custa mais ou menos 7 mil. No total. E tem o cara aqui na tua casa que tá com pouca vida. O pessoal meu, ele tá tentando roubar nossa madeira. Não, consegue não. Aí, conseguimos. Ele tá dando volta na casa. Eita, porra. Eu acho que ainda dá pra gente passar. Onde você tá? Tô na casa. Beleza, a gente não precisou pagar pedágio de novo, que é bom. De novo? É, por causa que normalmente se a gente demora demais, o pedágio fecha e você tem que apagar de novo pra poder atravessar de novo a ponte. Do outro lado. Tu seguiu pra trás ou pra frente da loja lá de bigodão? A gente seguiu pra trás. Ah, porque tá do lado, né? Rua entra na loja do bigodão. É. E aí existe, né? É, eu vou pegar aqui a nossa TNT também. E eu vou aqui o magnata do server. Depois tu fui pra esquerda ou direita? Eita, mano. Aqui é lago. Como que a gente passa daquele lago? É, pagando o pedágio. Não tem um barco que passa, tipo... Não, está... Oh, caramba. É, seguindo a estrada do bigode. Não é... Você seguiu a estrada errada. Ah, então... Tá, eu vou lá fazer o ritual. Eu vou mostrar pra vocês que o ritual é a coisa mais da hora que tem aqui no jogo. Peraí, eu quero ver. Esse dinheiro é infinito. Não, você vai ver no vídeo. Nossa, tem um carro bugado aqui. Não, você vai ver no vídeo. Não, você vai ver no vídeo. É por causa que o ritual, ele tem chance de falhar, mas... Você não perde os itens. Se você falha, você só perde os itens se realmente... Não der mesmo pra passar. Mas... Raramente isso acontece. Caralho. Deu uma bugada hard aqui. Ah, uma árvore caiu. Tá com 13 mil. Uma árvore caiu aqui. É, eu tava com 20 mil. Só pra você ver como que esses itens são caros. E esse machado é o melhor machado do jogo. Então... O ritual se baseia no seguinte. A gente tem que encontrar A marca do pássaro. Depois quando chegou na montanha, tu foi pra direita, né? É. A gente tem A marca do pássaro na parede. E debaixo dele... E tu passou por meio que um túnel, né? Você vai ter que jogar. Tu passou por um túnel? É, passou por uma espécie de túnel. Que tem um negocinho vermelho? Tem um túnel aqui que quando chega perto dele, eu começo a morrer. Ah, é... Esse daí é o vulcão. Ah... Então fui pro lado errado. Não faz mal que você ainda tá dentro da embalagem. E você vai e se joga junto. E aqui temos... Do mapa. Que é uma base secreta do... Eu vou jogar o teu melhor caminho do penhasco pra ir pegar um atalho. Não, não faço isso. Temos aqui os ADNs. E eles estão sentados aqui. E... Ih, teu microfone tá mais bugado. Que isso tá maninha, Nona. Tô sozinho. Desculpem aí. Hum? Vamos colocar os itens nos pratos. Dependendo da... Vamos perder um item após o machado aparecer e alguém pegar ele. Normalmente ele... Sozinho. Pra ninguém roubar o machado de você. Aqui. E aí... Dá a larga. Ótimo. Ótimo. Aí, deu certo. Ótimo. Oi. Eu vou ter que ir agora que eu tenho que ir pra escola, tá? Ok. E conseguimos aqui... Um machado lendário. Só deixa eu botar teu carro lá na garagem. E... Agora não é mais possível você pegar os itens que você deu pra ele. E você... E você agora tem... Um machado lendário. Opa. Agora é só ir todo feliz pra casa. Felizmente não precisamos da TNT. Mas a TNT... Serve pra você... Estourar a entrada da caverna. Bloqueado esse bioma. E... Eu vou fazer um pequeno teste aqui pra vocês verem aqui. Esse daqui é o machado que vocês conseguiram agora. Ou pelo menos vocês devem ter conseguido. Eu não posso fazer... Seguir todas as regras aqui desse tutorial. E ele corta uma árvore enorme. Muito mais rápido. Vamos derrubar essa porra. Só pra derrubar mesmo. Beleza. O que? Caralho. Eu derrubei essa merda. Caia. O server tá um pouco lagado. Por isso que as árvores estão fazendo... Um pouco? Muito lagado. Mas beleza. Conseguimos aqui um machado foda pra caralho. Que significa que agora... Tem uma árvore gigante lá na entrada da casa. Será que eu deixei cortada? Mas a gente precisa da branca, cara. Outra árvore não vai ser útil pra gente. Não. Mas tá. O caminhão lá tá cheio com aquelas árvores que tá lá do lado da construção, tá? Ok. Não entendi nada que eu disse, né? Eu entendi. Não é da nenhuma. Você deixou as madeiras do lado da construção. Sim. Ok. Então tá a divisão. Então tá. Falou. Eu vou ter que ir pra escola. Então tá. Falou. Falou, galera. Falou, galera. E... Bom, pessoal. O vídeo vai ficar por aí. Mostramos aqui o progresso da árvore. Da árvore não. Da casa. Mostramos também como pegar um mega machado. Que é esse... Machado lendário aqui. Que são vários easter eggs que você vai ter que juntar pra fazer um machado assim. E também mostramos aqui um pouquinho das coisas que dá pra fazer nesse jogo. Que é um dos melhores jogos aqui do Roblox agora lançados. Então se você quer conferir aí. Eu tinha falado errado o nome do jogo no vídeo anterior. Eu tinha falado Lumber Tycoon, mas é Lumber Tycoon. Mas espero que não tenha sido uma gafe muito grande. Bonitinho. Esse daqui é só uma área aqui pra subir aqui pra cima. Subir pra baixo é complicado. Aqui é minha cozinha. Apanhar também. Fiz a pia e um monte de coisa aqui. Fogão. O negócio eu já tinha. Deixa eu fechar aqui a porta. Fiz tipo tudo padronizado. Só pra ficar bonito mesmo. O chão pro teto tem uma diferença. De quantidade de madeira. Aqui é um quarto de hóspedes. Aqui tem um abajur. Deixa eu acender aqui esse abajur. Também um armário. Dá pra abrir aqui a portinha do armário. Realmente funciona. Pena que a cama não for pra nada. Deveria ter uma animação de deitar. Quando você passar em cima dela. Ou quando você clicar assim nela. As cadeiras elas são um pouco bugadas. Deveria ser um pouco. Deveria funcionar que nem. Aquelas cadeiras mesmo de carro. Só que sem animação alguma. Mas tá valendo. Para a gente. E dar uma animação de sentar. Mas fora isso. Não é grande coisa. O jogo também conta com uma boa variedade de itens. Para construir. E meu. Isso daqui é bem legal mesmo. Construir tipo. Várias. Várias coisas. Quando você tenta montar. Uma indústria. Ou alguma coisa do tipo. Meu. É genial essa ideia. Gostaria que tivesse mais jogos com ideias assim. Mas é isso. Quem gostou. Já sabe. Like favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito. Compartilha nas redes sociais. Se você quiser jogar aí. O nome do jogo é Lumber Tycoon. Ele conseguiu bater um dos recordes aí. Do Roblox. Quantidade de curtidas. E favoritos. Ele não tem muitos deslikes. E realmente ele é muito bom. Espero que saiam atualizações lá. Os jogos desse jogo. Adicionando mais itens. Mais machados. Máquinas novas. Veículos novos. Coisas do tipo. Mais easter eggs. Para a gente. Explorar. Biomas. E aproveitem aquele negócio aí. De água. Sei lá. Fazer um barco. Ou alguma coisa do tipo. Ia ser muito legal. Mas é isso. É o que eu falo. Aqui é o que eu falo. E fui. E aí. O que eu falo. E aí. Obrigado.